Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos aos anos 80, quer dizer o nosso canal Vamos estar vendo aí os jogos que eu mais gosto aí do Atari É claro que é questão de opinião né Cada um tem o seu gosto, tem as suas histórias, as vezes o jogo não é tão bom Mas o importante é o tempo que a gente passou e isso que é bacana Belezinha, vamos começar aqui com o joguinho Ski Hell Aqui a gente tem uma árvore né, tem que ter imaginação Ela tá deixando algumas nozes O objetivo do jogo é levar as nozes lá pra cima Você não pode deixar nenhuma cair, porque elas são as suas vidas Beleza, uma já caiu da árvore ali, eu vou perder uma vida Eita, caí Mas não tem problema, você não perde vida se cair Você perde vida se deixar as nozes caírem no chão Beleza, vamos pro próximo jogo aqui É o Oink Esse joguinho aqui é bem divertido, ele tem um tema meio sinistro né É a historinha dos três porquinhos O lobo mauali tá destruindo os tijolos e a gente tem que repor É claro que como é Atari, você não vai conseguir se manter por muito tempo né Porque a velocidade vai ficar aumentando Mas é bem divertido e bem criativo esse jogo né Bacaninha ó, bem feito os desenhos A musiquinha é meio sinistra né Vamos ver se eu consigo ir longe aqui nesse jogo Parece que você tá dando conta, mas não, cada vez tá piorando a situação Já tô sendo atingido já Enquanto tiver parede ele não te pega O problema é quando abrir ali Se ele te atinge e você tá com o tijolinho na mão Você perde o tijolo também ó Já atrapalha mais ainda O que é 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 Esse é um outro menos conhecido é o mouse trap que é labirinto de rato né você controla um ratinho parecido com pacman quando pega esses itens a gente guarda os itens né se você pressionar o botão o ratinho se transforma em cachorro e é a gente que pega o gato belezinha só que você tem que soltar bem na hora certa porque o tempo é bem curto né que nem um pacman não beleza a gente também pode trocar a configuração do labirinto segurando o botão vai ser obrigado a fazer isso né pegando aqui os gatinhos eita oi e passar pelo menos essa tela aqui a gente fala anos 80 mas na verdade Atari no Brasil só em 90 né poucas pessoas tiveram isso aqui na época Brasil tava meio atrasado aqui ó manipulando aqui o labirinto tem um jogo bem parecido com esse pro Odissei que é o Turtles depois eu vou fazer um vídeo dele bem legal também o opa peguei três gatinho e jóia jóia um pro próximo e esse daqui é o Buck Rogers um joguinho bem legal também bem trabalhado né com um gráfico aí pra época a gente está aqui em um planeta hostil a gente tem que decolar poder sair do planeta tem uns obstáculos do caminho e algumas naves espaciais é baseado no filme é de quadrinhos do bug rogers eita muito primeiro beleza a música vai indicando que você está saindo né jóia jóia vamos agora por hiper espaço o hiper espaço está que nem a lua lá não tem estrelas nenhuma e aqui é a nave do Bom, é isso aí Buck Rogers Agora a gente vai para o Freeway Esse joguinho aqui é bem simples Mas é bem bacana, divertido de jogar Você tem que jogar em duas pessoas Que é para ver quem atravessa mais A inspiração desse jogo Que o cara contando é bem óbvia Ele estava vendo a rua O movimento E teve a ideia de fazer o jogo Na verdade esse jogo tem uma história Foi feito com pessoas Mas a censura aí não permitiu E ele trocou para Galinha Eu estou conversando aqui e estou jogando É isso aí Joguinho bem simples, bem bacana Beleza? A gente tem uma versão desse jogo para o Auto-It Vamos para o próximo aqui É o Carebacks Um joguinho bem conhecido Jogo de arcade, né? Arcade de máquina de barro O objetivo é pintar todos os quadradinhos Tem os inimigos ali Tomar cuidado para não ser atropelado Vixe, eu que atropelei ele Beleza? Passou de fase A gente não pode pular para o lado errado Eu morri Porque eu coloquei para cima E não dá para subir mais Tem uma lógica Eita Belezinha Vamos para o Yours Revenge Yours Revenge A gente também tem vídeo dele Feito com alegro, né? A gente fez uma intro dele aqui É um jogo meio maluco Tem uma nave que parece uma abelha Ou é uma abelha que parece uma nave A gente tem que destruir a nave dele Parece uma colmeia E se você destruir É um carnaval aqui É um jogo bem inspirado, né? Belezinha? Yours Revenge Vamos para o próximo aqui Atlantis O Atlantis A primícia dele é bem simples, né? Você está na cidade de Atlântida E tem que estar se defendendo ali Das espaçonaves Beleza? Eu já fiz vídeo dele No nosso canal também Só para a pessoa dar uma olhadinha lá E fez parte da infância de muita gente Beleza? Tem a navezinha Quando você destrói Ela explode tudo E os ataques dos inimigos São bem sortidos, né? A gente tem três canhões Central, esquerda e direita E é isso aí Bacana Vamos para o nosso próximo jogo É o Apples and Dolls É um jogo bem parecido com o Ski Hell Só que aqui você controla Um personagem que está perdido Da mãe dele Eu acho que eu vi uma história Em algum lugar E o objetivo é desviar Das bailarinas, né? Das bonequinhas E encontrar a mãe dele Beleza? Na primeira tela tem uma maçã Na segunda tem Na segunda ele encontra a mãe dele Beleza? Você não pode ser atingido Tem a cápsula ali do poder É um joguinho bem legal As musiquinhas são bem Enfetiz, né? Bacana Vamos para o nosso próximo joguinho O joguinho chamado Entobat Da US Games de 82 Esse joguinho aqui Eu achei ele Um dos cartuchos De quatro jogos da época E é bem legal Você tem que desviar Dos labirintos E você pega essas cápsulas Que te dá direito A estourar três paredes Beleza? Se acabar Você fica preso Ele podia ser mais longo, né? Porque esse jogo aqui Ele começa a ficar rápido E chega uma hora Que não dá para jogar mais Mas é bem divertido Bacaninha Joguinho sinistro também É isso aí É isso aí Cheguei no final Vamos para o próximo jogo Esse daqui É o Polyposition Polyposition É um joguinho Bem simples, né? De corrida Na horizontal Os gráficos São bem bonitos Apesar do jogo Ser bem simples Só precisa correr E fazer o melhor tempo possível Esse aqui é um jogo bom Para você disputar Com seus amigos, né? Para ver quem faz O melhor tempo Diferença mínimas aí Já dá a vitória Que nem um joguinho De Fórmula 1 mesmo Bacana Eu fiz uma versão Desse jogo aqui Quando eu estava perdendo Em Flash Está bem ruim Foi bem no começo mesmo Está aí nos vídeos Do canal Vamos para o nosso próximo Esse daqui é um dos Campeões de preferência É o Hero Você é um herói É um bombeiro Você tem que salvar Os mineradores De uma mina Que ficaram presos A gente tem umas dinamites Tem que enfrentar Algumas criaturas E ele tem esse helicóptero E ele tem esse helicóptero É bem legal Esse joguinho Beleza? Muita gente gosta muito Desse jogo Eu também gosto Eu acho legal Mas não é o meu preferido Esse jogo tem versões Para vários computadores Alguns consoles Também ZX TK2000 O Apple 2 É bem bacana Vamos para o nosso próximo Esse aqui é o Frogger A gente já fez um tutorial Dele para o Allegro É um joguinho bem bacana Do sapinho Tem que atravessar A rua e a lagoa Preencher as casinhas ali Ele também tem umas músicas Bem bonitinhas Para a época E é bem divertido Tem outras versões Desse jogo também Inclusive tem uma versão Melhorada aqui Para o Atari E é um jogo de máquina Tem arcade E também tem esse jogo Beleza? Vamos para o próximo Aqui é um joguinho Mais moderno É o Laser Gates É um joguinho Estilo Grades Feito para o Atari Você tem que desviar Algumas armadilhas Tem alguns inimigos É um joguinho bem avançado Para o console Beleza? Os sons e efeitos São bem legais também Tem a energia Os pontos O escudo Tudo ali embaixo Muito bom esse jogo A gente vai fazer Uma segunda parte Desses preferidos Aqui Beleza? São muitos jogos Bacana Outro joguinho Que eu jogava muito Que gostava demais É esse Outlaw Que é o fora da lei É simplesmente O jogo de faroeste Você tem que disputar Com seu amigo Os jogos mais legais Assim de você jogar E passar o tempo São os jogos de dois Aqui a gente tem vários modos Com a carroça se movimentando A gente pode destruir O cenário também Recochetear E o objetivo É ver quem faz mais pontos Quem acerta mais O adversário Belezinha? A gente também tem uma versão Desse jogo Para a linguagem ser pura É só um exemplo Dá uma olhada no canal Que vocês vão ver Outro joguinho Bem legalzinho É o Phantom Tank O joguinho de tanque Baseado em um jogo De máquina Um joguinho que tem Para o Nintendinho também Esse joguinho aqui Tem fase Se você destruir Uma certa quantidade De tanques Você vai para uma outra fase O objetivo aqui É defender a base Que está ali embaixo E é isso aí Deixa eu mostrar a segunda fase Dele Joia, joia Agora a gente vai para mais um série prata Que é o Shop Commander Esse jogo aqui é bem bacana O gráfico dele é bem bonitinho Tem a missão De ajudar as tropas A seguir ali no deserto Defender de helicópteros De Aviões a jato Belezinha Joia, joia Tem que defender Esses caminhões aqui Quanto mais caminhões Você conseguir levar Mais pontos Você vai ganhar Também tem fase Deixa eu deixar ele destruir Aqui Aconteceu um acidente Belezinha Agora o série ouro Que é O Enduro Tinha esse negócio De série prata Série ouro Eram os jogos Mais vendidos Né Esse Enduro aqui É sensacional Para Para a máquina E do Atari Aqui a gente participa De um campeonato Em vários ambientes Né Desde neblina A neve Dirigindo a noite É bem legal E bem colorido Esse jogo É Show Belezinha Tá entre os tops Melhores Aí Do Atari Finalizar aqui Com ele Terminar aqui Passar os 200 carrinhos Da primeira fase E Espero que o pessoal Tenha gostado Quem gostou Dá um like Aí A gente vai fazer A segunda parte Desse vídeo Beleza Tem muito mais jogos Aí Ok E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.